meus amor bom dia pra vocês eu quero falar com vocês deixaram um saco de roupa aqui na porta a gente não sabe se foi os parentes do Tonho não repara lá não que tá com poeira o som da área que eu vou lavar lá tá uma reforma lá não acabou tá finalizando lá atrás aqui na lavanderia já ficou pronto aí eu tô finalizando lá atrás então eu vou mostrar o que que vem nesse saco eu quero saber então o saco ali às vezes a mãe do Tonho quando a gente sai ela tem costume quando deixar alguma coisa não pode comprar pra gente mas ela não falou nada que deixou nada pra nós ali o Tonho foi lá na casa dela ela não tá em casa ainda ela quando ela sai de casa o telefone dela fica sem área e não funciona na rua então ela não chegou então eu tô e não sabe então vou começar a mexer aqui pra ver o que que é alguém que deixou aí meu Deus ah meu pai olha o que que é isso de plástico aqui tem certeza que é coisa pra crista que a pessoa deixou ai meu Deus ai isso daqui agora que que é isso será não sei de bebê ó alguma coisa de bebê nós vamos ver tudo o que que é eu não sei o que que é não não sei o que que é não tá sinceramente eu não sei porque você deve saber o que que é coisa de bebê eu vou botando assim e vou botando no canto aqui você tá sujo mesmo que você não tá sujo mas tem que lavar mesmo que você ganhou deixa eu ver o que que é isso aqui vou devagar aqui ah que bonitinho uma bolsinha de crochê que gracinha tá aqui embaixo ah que bonitinho ó de crochê as vezes você falou aqui o patrícia é coisa de criança alguém que deixou aí pra ela alguma coisa que eu acho que aproveita bem alguma coisa que eu acho que quando aproveita é ruim é isso aqui ah queiii parece um vestido mas é fechado aqui já sei isso aqui é saco pra pendurar dentro do guarda roupa fechado assim eu acho né sei não bota no cabideiro pra botar calcinha coisa dentro bonita ó de criança também ó de criança saco pra guardar coisa de criança tá ali no chão gente que vai ter que lavar a pessoa dá as coisas mas dá no meio de uma remexada não sei que eu mexo tem prova descartável fora do pacote não vou usar não vou usar algumas coisas eu falei já com a Cris eu mandei mensagem a Cris falou vê aí mãe que servir você separa que não servir você joga fora porque a Cris confia na minha isso aqui é uma melicinha isso aqui vai servir pra uma das crianças uma melicinha se tiver o outro par vou ver aqui e vai ter o outro par nossa bermuda ah gente eu vou ter que revistar aquilo ali um pouco longe de vocês tá uma releixada ali braba assim ó baguncinha ali é pra Cris mesmo eu tô vendo que tem um monte de roupa de criança muita coisa só de criança sacaiada aí ó aí o sacão aí muita coisa de criança depois eu vou mostrar pra vocês eu tô separando ali que o que não serve eu já estou botando fora aí o que serve que tá semi novo bom eu vou separar aqui separando um tempo já ver o lençol de solteiro de elástico a maioria não pode aproveitar não tá não dá pra aproveitar que a roupinha é pequenininha demais não cabe na luna é o Tonio tá falando que tá achando que é a mãe dele que deixou aqui não sei se é ela não que a mãe dele quando ela ganha alguma coisa ela vai e deixa na porta daí a pouco a mãe dele já deve estar em casa o Tonio vai perguntar se é ela se deixou Mauri a roupa de menino pequenininho de mulher pequena roupa pequena eu tô separando aquelas que tá lá ali uma bolsa que eu vou lavar também que é uma bolsa de fazer supermercado então eu vou deixar ela ali vou lavar ela também tá enquanto isso eu tô vendo eu tô vendo aqui que vem até roupa de boneca eu só vou separar aqui eu só vou mostrar o negócio que eu separei né elas não vejo que elas tem boneca pequena aí calcinha comprida de boneca vou deixar ali vou deixar ali e velco vou continuar aqui daí a pouco eu vou tá mostrando pra vocês aí tá vou ver devagar alguns sapatos não tem o par só se tá ainda na bolsa que eu tô vendo ainda aí depois que eu separar eu vou mostrar pra vocês o que que foi que deixaram aqui né acabei de ver aqui tive que mostrar pra vocês ó uma calça jeans novinha que serve pra uma das meninas ó nova vocês sabem que criança estudando é uma gastação de calça comprida vai no mercado comprar uma calça comprida é caro quando a pessoa tem um filhinho só dá pra fazer isso mas quando não tem tem mais já sai caro porque você tem que comprar né tem que comprar mais de uma calça é quatro calças três crianças estudando a calça tá novinha em folha e eu que faço a higienização de todas essas roupas eu faço com muito prazer das minhas bichinhas agora eu vou acabando de ver ali me surpreendi com a calça novinha uma calça comprida tá caro não tá barato não vamos ver mais a mesma coisa que não serve pra um serve pro outro eu vou acabando de ver aqui depois eu mostro pra vocês o saco tava grande mas deu pra aproveitar poucas coisas só algumas coisas lá aquelas coisas lá o restante gente virou tudo lixo a coisa que não serve né pequena demais algumas peças tava rasgada aí não dá gente eu tô no resfriado tão grande e peguei o resfriado da crise das crianças porque eles já vieram lá de 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 lá da cidade dos lagos da região dos lagos já com um pouco de gripe aí a Cris já chegou gripada também quando ela chegou já logo usou xarope de romã que ela tava com a garganta ruim já ficou boa mas eu já tô tomando remédio já tô tomando suco de couve tomando vitamina C tomando antigripal mas a gripe quando chega ela custa ir embora então eu vou me cuidando até ela ir embora por completo tá chinelo tem um bonzinho que é mas é pra menino não é pra menina e um tênisinho que eu vou ajeitar da moleca pra alícia uma sapatinha depois que estiver lavado só que eu vou estar mostrando pra vocês tá só quando tiver lavado bom dia meus amores vou terminar o vídeo só hoje tô muito resfriada gente mas muita coisa já tô tomando remédio daí a pouco vou ficar boa tô bem falhosa foi rápido de ontem pra hoje fiquei resfriado vou mostrar pra vocês aqui terminar o vídeo mostrando pra vocês o que de bom tinha naquelas roupas então eu tô botando assim mais ou menos porque porque quando eu fico meio mal o Toy não arruma as coisas não arrumou nada ali ontem e só ajeitou a comida aí não arrumou nada então tá meio bagunçado a cozinha eu vou ajeitar hoje já vou mostrar o que que nós tiramos de bom lá que eu já tô botando na bolsa primeiro eu vou mostrar a bolsa pra vocês que essa bolsa já foi lavada que vem também eu vou mandar pra Cris porque as vezes eu quero fazer compra quer levar a bolsa pra rua já foi lavada a bolsa tá limpinha a bolsa tá toda boa então nela mesmo já vai a roupa tá? então de acordo com o que eu vou botando já aqui eu já vou mostrando pra vocês aí é esse saco aqui deve ser saco de calcinha ó tem um fecho fechado embaixo um saco bonito mesmo de calcinha deve ser de calcinha pra ela vai ser ótimo por quê? tem quatro meninas tudo né? usa calcinha Cris aí o que que acontece? ela pode organizar num lugar só a calcinha das crianças pra não ficar desorganizado porque o espaço dela é pequeno então ela tem que ter tudo organizado pra não virar aquela bagunça a calça vocês viram ontem mais ou menos calça bonita gente olha ó essa calça serve ou pra Cássia ou pra Isabela ó calça nova nova até o jeans tá novinha aí calça linda calça nova serve pra uma das duas ou pra Isabela ou pra Cássia vem muita coisa pra Isabela agora essa aqui pro neném ó pra Luninha ó olha que coisinha linda novinha as calçadinhas da Luna tem uma duas amei essa amei essa aqui ela é toda manchadinha nas pernas amei ela duas essa aqui também é linda ó ó que gracinha meia larguinha ó ó que bonitinho para Luninha também um jeans mais leve esse vou mandar falei com a Cris daqui a pouco vir buscar isso aqui é uma leg serve ou pra Isabela ou pra Cássia não sei ela experimenta lá a Cássia é muito a Cássia é magrinha mas é muito comprida ela é uma menina grande isso aqui é um sortinho que dá pra usar em casa é um sortinho simples mas dá pra usar em casa pra Luninha essa aqui achei lindo essa Cris é botar uma camisetinha branca ou vermelhinha com essa bermuda ah olha aqui novinha a bermuda balonezinha ah se ela botar uma blusinha uma camisetinha que as vezes aqui faz calor igual lá na região dos lados igual hoje hoje amanheceu calorão aqui se ela bota uma blusinha menina já tá arrumada mas um lacinho no cabelo já tá pronta só que eu não sei o que que é vou passar só um lado uma vez que é plástico aqui e aqui é pano eu não sei o que que é eu pensei que era um avental mas não é mas é coisa de criança tá vou passando aqui já vem pra mostrar o restante já vou mostrar o final aqui pra vocês essa blusa é uma blusinha fininha de malha de capuz isso aqui é um pelinho de capuz tá escrito ó foco força e fé muito dá pra uma das meninas maior isso aqui eu acho que dá na Isabela blusinha de malha gente olha aqui que dá pra Alicia tem bastante coisinha que dá pra Alicia ó tem bastante coisinha que dá mais pra Alicia e Luna não é muita coisa mas tem bastante ó blusinha de malha tá vendo serve pra criança pra mim acho que serve pra Alicia shortinho ó fininho que esse verão esse calor hoje tá o calor tá demais da conta já amanheceu cedo não é tarde gente achei essa blusa que linda ó olha que gracinha do Tom e Jerry novinha e olha a manguinha dela que bonitinha olha aqui que gracinha as manguinhas não é linda? linda 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 tá tudo caprichadinho já ainda tem um tênis ainda que tá de molho só depois ficar pronto que eu vou mostrar pra vocês tá mais blusinha de malha do mesmo tamanho blusinha de malha essa aqui eu achei linda que deve ser de pijama né a luluzinha olha que gracinha achei linda da luluzinha quem tem bastante criança roupa não é ai eu achei lindo esse coletinho que aqui faz muito frio também hoje tá calor demais na maioria das vezes frio ó bota a blusinha e bota pra proteger os peitinhos um coletinho pra proteger acho lindo ó eu vou botando na bolsa um casaquinho de lã bonitinho mas bonitinho mesmo eu dobrei tão bem ó o casaquinho de lã novinho o casaquinho de lã novinho aqui faz quanto frio usa de dia o brilho tão bonitinho a mizetinha pra ficar em casa ó ó fresquinha bem fresquinha um topezinho que as meninas podem usar aqui embaixo dá uma blusinha ó criança gosta bota uma blusinha e essa aqui ó deve dar numa das crianças também ó ó as vezes dá até pra crícia não sei não sei mas dá pra umas crianças vou passar então essa só a roupa já tô guardando já tô botando aqui na bolsa pra entregar ó ó aí ó e a bolsa também foi a bolsa também foi achado ó gostariedade bastante coisa boa vocês gostaram? eu gostei tudo que vem assim ainda mais quando tem bastante criança já ajuda e tudo que ganha usa tudo que ganha usa aí vocês vão falar da narcovejá descobriu hoje gente já é outro dia tá já é outro dia então quem deixou essa roupa aí foi a vizinha lá do final da rua que deixou aqui tá? pra nós a gente conhece ela então ela deixou algumas coisas não aproveitou mas alguma coisa aproveitou entendeu? então aproveitou bastante que eu acho uma bolsa é bastante vou ficar por aqui então Deus abençoe até o próximo vídeo meu amor um beijão pra vocês tchau 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 tchau